Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Curtir o verão, tem sol, tem praia, tem lagoa, tem mar De janeiro a janeiro, Muriu É verão o ano inteiro Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Muriu é bom demais, Muriu é verão o ano inteiro Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Bora, 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 tu e eu, e eu e tu, bora pra Muriu Bem, Prefeitura de Ceará Mirim, bora pra Muriu Por favor! E aí E aí E aí E aí